Marquinha, Marquinha, Pedro, olha que legal essa marquinha Oi, oi Uou Ela é... Ela é fula, ó Ela é gel Hã? Pedro, que barulho é esse? Eu também ouvi, Gabi, vamos ver o que que é Hoje é o meu aniversário, mas ninguém lembrou Também, eu não gosto de aniversários mesmo, nem de comemorar com festas Pedro, hoje é o aniversário da Vandinha É verdade, Gabi Que tal a gente fazer um aniversário surpresa pra Vandinha? Que boa ideia, Gabi, vamos fazer tudo colorido Não, Pedro, a Vandinha gosta de preto e branco Ah, não, preto e branco eu não gosto, é muito sem graça Tem que ser de colorido Ah, não, preto e branco Ah, não Colorido Preto e branco Colorido Preto e branco Colorido Preto e branco Colorido Pietro, vamos parar de brigar, senão essa festa não vai sair hoje Você tem razão, Gabi Mas é que eu prefiro colorido E eu prefiro preto e branco Já sei Pietro, que tal a gente fazer as duas festas em uma só? Você faz o lado colorido, que eu faço o lado preto e branco Que boa ideia, Gabi Isso daí vai dar muito certo Então vamos lá Festa, 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 festa Uau! Festa Yeah! Essa cortina eu vou colocar bem no alto Prontinho Prontinho A minha cortina é muito melhor Chegou a hora de encher bolas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho! 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 Hummm! Yummy! Prontinho! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal